Eu sou Isadora Lobão Mori, eu sou engenheira ambiental e o que me inspira na minha profissão é ter a possibilidade de proporcionar ao mundo mais equilíbrio e harmonia entre a natureza e o ser humano. Atualmente eu trabalho com políticas públicas ambientais na área de resíduos sólidos e o que me move diariamente é perceber a importância que profissionais capacitados e engajados tem para de fato acontecer alguma coisa e ser levada adiante. Bom, o mundo não para, então acho que devemos sempre continuar estudando, nos especializando, assim como tem uma vasta possibilidade de curso de especializações. Então eu pretendo continuar estudando, nos especializando, para poder contribuir positivamente de alguma forma para o nosso planeta. Feliz dia para nós engenheiros e que continuemos nossa jornada com equidade, com amor e muita determinação sempre.